Fala testemidos, tranquilo? Hoje eu trouxe aqui uma novidade fresquinha, saiu a versão mais nova agora do PFSense, a 2.6, e junto com ela a sua Plus, a 22.01. E ela trouxe muitas novidades, muitas correções, principalmente na parte de VPN, IPsec e OpenVPN. E aqui na documentação já tem muita coisa, muita melhoria, respeito de correção de seguranças, o sistema de arquivo padrão agora é o ZFS, se eu não me engano na 2.5.2 já era, mas agora eles colocaram isso aqui de novo. Algo a respeito aqui do interpretador PHP, isso aqui já mais voltado para a versão Plus. Algumas correções aqui a respeito de tabelas lá do Alias, autenticação, backup e restore, parte do Carp aqui também, captivo portal, bastante melhorias, bastante correções. A possibilidade agora de utilizar o XML e RCP também pelo DHCP. mas o que tem? Correção aqui de DNS, correção lá do dashboard, adicionou um recurso aqui para o dashboard, que é para ver a parte de informação a respeito de discos. correção aqui a respeito do dashboard lá voltado para os sensores, a parte de diagnóstico aqui também. Então, foi uma correção com a melhoria que cobriu quase todo o PFSense. E aí tem uma parte muito interessante, olha a quantidade aqui de correção para IPsec, bastante coisa aqui para IPsec, a parte de OpenVPN aqui também, se a gente for dar uma olhada, corrigiu e adicionou bastante coisa. Mas o que eu criei esse vídeo aqui, na verdade, foi uma outra novidade que eu achei super interessante, que é a possibilidade da gente agora ter a versão Plus do PFSense para um apply-se que não seja oficial deles. Então, por exemplo, aqui no canal já tem esse vídeo de review sobre esse equipamento aqui, tem um outro ali que eu estou usando também, que tem aí no canal também. Então, assim, a ideia agora é a possibilidade da gente migrar a nossa versão Community para uma versão Plus. Então, a Netgate deixou aqui o procedimento de migração gratuito, não tem custo, só que existem duas considerações. Ou é para a gente usar em casa, para proteger a nossa casa, ou então para a gente usar de uma maneira não comercial, mas com o foco no comercial. Ou seja, para a gente criar o nosso laboratório, estudar a ferramenta, e se de tudo a gente está de acordo com o que o PFSense Plus nos proporciona, aí sim a gente vai e migra esse não comercial para comercial. Então, tem um passo a passo aqui. Com o pré-requisito, a gente tem que estar na versão mais atualizada. Então, eu acabei de atualizar aqui o meu PFSense para a versão 2.6. Nem fiz os testes ainda, mas tem alguma coisa aqui já de VPN que ele já está me mostrando aqui. Então, ele já está na versão mais nova aqui. E eu vou fazer esse processo aqui de migração junto com vocês. Eu já fui lá no site da NetGate para fazer a compra desse token de ativação. Então, você vai lá no site da NetGate. E aqui você seleciona o produto e a assinatura que você quer. Então, é para casa ou para laboratório. E aí, feito isso, você adiciona o carrinho e continua a sua compra normalmente. Vai vir zerado, você não vai precisar de cadastrar cartão de crédito, nem nada. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente tem que vir em System e Register. Então, vamos vir aqui. System. Vamos ver se ele já tem essa opção aqui para a gente. Aqui, Register. E aqui a gente adiciona o nosso token, né? Eu já tenho ele aqui no meu e-mail. Deixa eu pegar. Colar ele aqui e mandar registrar. Então, feito isso, né? Agora, o meu firewall, né? Próxima vez que a gente atualizar, ele já vai pegar a parte plus, né? Então, vamos voltar na documentação aqui. A gente agora vem e troca o branch, né? Para plus. Então, vamos fazer todo esse procedimento aqui de uma vez. Update. E a gente troca aqui para o plus. Vamos aguardar, ver se ele vai mostrar alguma atualização aqui para nós. Beleza? Já mostrou aqui que tem a versão 2.201 disponível. Vamos confirmar aqui. E aguardar a atualização. Bom, enquanto isso, queria saber de vocês quem já migrou, né? Para a versão 2.6. Quem vai utilizar essa versão plus agora, né? Que seja em casa, né? Para aprender. Na minha opinião, eu acho que a Netgate está fazendo isso para popularizar a certificação deles, né? Então, a certificação, ela é voltada para a versão plus, né? Então, como nem todo mundo tinha acesso, acredito eu que a adesão pela certificação deles era baixa, né? E, assim, além de outros problemas, né? Como o tempo de validade da certificação, principalmente para a galera aqui no Brasil, né? O dólar, né? No preço que está. Então, era um valor alto por um curto período aí de validade, né? Então, queria saber de vocês, né? Se vocês estão usando, se vocês já vão migrar, se não vão, deixe nos comentários aqui. E vamos aguardar aqui essa atualização, né? Eu vou dar uma acelerada no vídeo e daqui a pouco eu volto com essa atualização completa, beleza? Aguenta aí. Bom, galera. Então, é isso aí. Já mudou aqui, né? O meu PFSense aqui agora, versão plus, né? O logo aqui mudou também. Vamos logar nele aqui agora. Para a gente ver essa mágica aí acontecendo, né? Então, a gente aceita aqui o que ele vai trazer para nós, ok? E, beleza. Agora, a gente está com o PFSense plus aqui, né? E aí, a gente vê algumas coisas que ele tem adicional, né? Então, vamos ver aqui. Dar um tour rápido aqui para ver se ele tem alguma coisa bacana aqui para nós. Bom, aparentemente não, né? Aparentemente, ele manteve aqui as ferramentas que eu já tenho, né? Eu sei que alguns appliances, ele tem uma aba aqui de switch, né? Mas não veio isso aqui para nós. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar com calma aqui os pacotes disponíveis, mais o que ele tem aqui de interessante. E aí, eu faço um outro vídeo mostrando a diferença, né? Do PFSense Community Edition para o PFSense Plus. Beleza? Bom, então eu encerro esse vídeo por aqui, né? Deixe aqui seu like, se inscreve aqui no canal. A ideia agora é continuar colocando vídeos novos aqui a respeito de PFSense, né? De Linux. E eu conto com a sua ajuda aí, beleza? Valeu e até a próxima. E aí, vamos lá.